A vítima estava estrangulada com um tecido preto preso ao pescoço. Ela estava dentro de uma mala com as mãos e os pés amarrados. A polícia ainda não soube divulgar o nome, qual seria a real identidade deste homem. Ele foi encontrado em um terreno baldio que fica na Avenida do Turismo, na zona oeste de Manaus, na manhã desta sexta-feira. O Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção do corpo, além de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, que devem iniciar uma investigação. Os peritos também devem auxiliar. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica também estiveram no local. O corpo foi removido para o IML.